6h55, o MG Record já está no ar e você vai ver operação O sexto mandamento desencadeada pelas forças de segurança Prende o chefe de um bando de uma organização criminosa O investigado estava foragido na Bahia O caso da mineira de Assucena assassinada em maio de 2019 nos Estados Unidos Ex-marido é condenado Prefeitura de Coronel Fabriciano realiza campanha de apadrinhamento de crianças e adolescentes Em Teoflotone, alunos de escolas participam do curso do Progea Promovido pela Polícia Militar de Meio Ambiente Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora No MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste MG Record